Rua da Juta número 47, lá no final nós temos o prédio da Caixa Econômica Federal, Rua Barão de Ladário, esquina com o Largo da Concórdia e esse todo azul, Feirinha da Concórdia, aquele laranja também é uma das entradas, ao lado nós temos o Shopping da Juta e hoje eu vou trazer pra vocês a loja Pura Elegância. Primeiro andar, elevador, de frente, não vai ter erro, olhem só a moda Beachwear que foi tão pedida por vocês. E pra quem não me conhece, eu sou a Giane do canal Divano no Brás, no Youtube e também no Instagram, então já vai lá, já começa a me seguir e eu vou trazer pra vocês Moda Tendência Praia 2021, um vídeo muito solicitado por vocês. Eu vou falar preço de atacado, no varejo vocês acrescentem 5 reais, o atacado na loja física são 6 peças, envia, coloca no ônibus a partir de 10 peças, a loja aceita cartão, débito e crédito. E eu já começo mostrando esse look maravilhoso, aquele que vai te deixar com cara de milionária, pra você passear no fim de tarde na praia, chapéu 15 reais, biquíni 55 reais, do P ao GG. Lembrando que a Pura Elegância tem tamanhos do P ao GG e plus também, box 279, olha, um paredão de biquínis, de maiô, saída de praia. Com certeza você vai encontrar um biquíni, um maiô que seja do seu estilo, do seu biotipo. Biquíni 50 reais, com essa calcinha que é drapeada, levanta bumbum, dupla face, você vai levar dois biquínis em um, porque você vai poder utilizar dos dois lados, do P ao GG. E pode continuar torcendo o nariz, se você não é fã do tie-dye, porque o tie-dye continua. Esse é um outro modelinho de calcinha, essa já não é drapeada, o mesmo valor dupla face, 50 reais. Mas se você quer inovar, trazer uma informação diferente, tanto a parte de cima, quanto a parte de baixo, são os protagonistas da vez, no estilo hot paint. E esse vem com uma informação de um broche, 55 reais, do P ao GG. Cabe lembrar que a pura elegância trabalha com tecido de qualidade, poliamida, bem costurado. Então, você está levando qualidade para a sua loja, sacoleira, varejo de plantão. Essas são três peças. Então, ele já vem com os shortinhos, a calcinha no estilo asa delta, é aquela calcinha que vai ficar bem cavada. 60 reais, a parte do sutiã é no estilo aro, super tendência. Os clássicos continuam no estilo cortininha, e esse está saindo 3% até o tamanho GG, ou 25 reais. Se você for levar um só, olha que lindo esse, gente. Essa estampa está perfeita, e principalmente para você que quer pegar um bronze, esse é o biquíni ideal. Olhem, esta cor que maravilhosa. Vocês vão encontrar mais de quatro cores de cada modelo, que eu estou mostrando na pura elegância. E o meu escolhido, eu sempre faço uma escolha nas lojas, foi esse biquíni também de 50 reais. Esse tom de tie-dye no degradê, maravilhoso. Não sei se é porque eu amo, esta cor até combinou com o meu esmalte, olha só. E a delicadeza com que as peças são confeccionadas. Uma calcinha drapeada, levanta bumbum, perfeita. E como eu sempre falo que a moda é para todas, este é um modelo Plus, 55 reais, tamanho 50, 52 e 54. Várias estampas, vamos olhar a parte da calcinha. O drapeado é na parte de cima, ele é bem largo, vai dar uma boa modelada na sua silhueta. Olha só que peça bem bonita pra você. Comentem se vocês já conheciam a loja por elegância, se vocês já compram, pra deixar como referência pra quem tá assistindo esse vídeo. E o tão famosinho biquíni de fita que é das blogueiras, 50 reais. A calcinha é mais alta e esse também é um excelente biquíni pra você que quer ficar com aquela marquinha do verão, ajustável dos lados. Olha só, é um biquíni tão famoso aí que todo mundo tá falando que é um biquíni de fita. Se esse é seu estilo, vale a pena conferir porque tem outras opções de cores. Essa é uma outra variante que eu estou mostrando. Olhem, bonito, né? Tem bojo, aliás, todos os biquínis tem bojo na pura elegância. Vamos ver a parte da calcinha mais uma vez. Olha só que bonitinho, bem colorido, porque verão pede biquíni colorido. Já dá um print na tela com todos os contatos da pura elegância. Você tem um WhatsApp, uma pessoa só pra te atender e responder as suas dúvidas, fazer o seu pedido e vai na loja. Fala que viu vídeo pelo Divano do Brás. Esse retorno para o lojista é super importante. Esse biquíni é muito chiquetoso, 55 reais. A modelagem da parte do sutiã dá uma excelente modelada. A calcinha no estilo corte a laser, olha, esta não é drapeada. Linda, linda esta estampa. Vocês gostaram? Comentem pra mim, que eu quero saber qual foi o escolhido de vocês. Prefere uma peça mais comportada? Tem um maiô de 55 reais até o tamanho. GG, nessa cor maravilhosa. E olha que composição linda fica. Este maiô com esta bolsa de palha. E o maiô também tá vindo com tudo. Este é um plus, 55 reais, com interferência de tule. Esta transparência estratégica na modelagem deste maiô ficou perfeito. Vamos ver a parte de trás? Ele é bem fechadinho, mais fechadinho na parte de trás, né? Tem muita gente que gosta deste estilo de maiô. Olha só. E outras cores também. Vai lá no Instagram da pura elegância. Já começa a seguir. Já marca o divano no braço nos comentários. Todas as fotos novas, tendência. Tudo modelinho que tá chegando, publicados no Instagram. Outro modelo aí que é tendência no Instagram, que tá todo mundo usando, que as blogueiras estão usando. É o tão famoso maiô engana-mamãe. E essa modelagem desse recorte na parte do busto fica super lindo. Também dá uma excelente modelada. Mas por que que é engana-mamãe, Jane? Explica esse negócio direito aí. Porque a parte de trás é todinha aberta. Realmente, é um maiô engana-mamãe. R$ 55,00. Tem mais esses outros dois modelinhos do engana-mamãe. Nessas duas cores também aí, bem chamativas. Esse é o modelo de três peças a R$ 60,00. Que eu mostrei no início do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Beijos. Vem que é sucesso. Tá na moda, tá no braço. Tchau.